Seja muito bem-vindo a mais um vídeo do canal Consumo Orgânico e no quadro de hoje a fruta em especial é o maracujá. Bom, meus amigos, o maracujá tem origem das zonas tropicais e subtropicais da América. Esse antioxidante contém muitos nutrientes, dentre eles ele é rico em vitaminas do complexo B, cálcio, ferro, fósforo, sódio e potássio. Contém vitamina A e C e também contém muitas fibras na sua composição. Se tratando de calorias, a cada 100 gramas de maracujá equivalem a 97 calorias. Como vocês podem ver, o maracujá não é tão calórico comparado a algumas outras frutas. Sobre as ações calmantes, o maracujá é muito conhecido como calmante pelas pessoas. E isso é devido ao maracujá conter alcaloides e flavonoides, que são substâncias que agem no sistema nervoso central e agem como calmantes, como se fossem relaxantes naturais. Podem também ajudar na ansiedade. Existem algumas receitas que o pessoal utiliza o maracujá, que seriam dentre sucos, doces. Muitos brasileiros devem conhecer o famoso mousse de maracujá, que por sinal é muito bom. Então o maracujá é muito bem aceito na culinária brasileira e mundial. Se tratando do cultivo de maracujá, o nome da planta se chama maracujazeiro. Esse é o nome mais comum aqui no Brasil. O pessoal costuma plantar nos meses próximos ao verão, porque assim a colheita é precoce. Depois que você semeia o maracujá, a colheita varia entre 6 a 9 meses. Bom pessoal, essas foram algumas características sobre o maracujá. Espero que você tenha gostado. Compartilhe com seus amigos, com seus familiares, porque essa fruta é muito boa. E lembre-se sempre de consultar nutricionistas, especialistas sobre o assunto, porque você é o responsável pela sua saúde. Espero ter te ajudado, espero que você tenha aprendido nesse vídeo. Compartilhe aí, deixe um like e se inscreva no canal. Consumo orgânico, sempre!